A Prefeitura de Santa Cruz dos Milagres comunica que em função da pandemia do Covid-19, segue proibido o acesso de romeiros e vendedores ambulantes ao município. As celebrações acontecem entre 5 a 14 de setembro e poderão ser acompanhadas por meio das redes sociais em casa. A nossa preocupação é com a saúde e a vida das pessoas. Prefeitura Municipal de Santa Cruz dos Milagres A Prefeitura de Santa Cruz dos Milagres